Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo e espero que vocês tenham tendo aí um ótimo domingo, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Crochê Mazul e vamos aí para mais um vlog pessoal da hashtag top 50, hashtag nunca te fiz crochê. Depois de rodar aí a nossa vinheta pessoal, eu vou falar aqui para vocês as idealizadoras dessa hashtag, que são Atelier Lucy Crochê, Bai Fernanda Cabral, Carlinha Mello Crochê Zumbando e Mexericos, Aeronida Ribeiro, Maiane Medrado e também as participantes da hashtag que são Cris Veloso Crochês e Afins, Elisiane Vida na Roça e Artesã, Suzana Leite Crochê, Cris Crochês Atelier, Ana Paula Artes em Crochê, Simone Souza Crochê e a participação especial da Vera Lúcia e a Eronilda Ribeiro, que vão estar participando com a gente aí, né? Mas elas não têm canal aqui no YouTube, então a gente vai poder estar acompanhando os trabalhos delas aí nos vídeos de cada uma das meninas, né? Cada vez que for sair no domingo aí, elas vão estar, o trabalho delas vai estar aparecendo em um dos vídeos das meninas, elas, tá bom, pessoal? E vocês podem também estar seguindo elas lá no Instagram, tá bom? Lá vocês podem estar vendo todos os trabalhos da Vera Lúcia e da Eronilda, pessoal. Então, agora eu vou estar falando aqui para vocês o que eu usei aqui nessa minha peça, né? A primeira peça do Top 50. Então, pessoal, eu utilizei aqui, ó, esse barbante para estar fazendo a base, tá? Barbante branco da B&B, número 6. Utilizei também esse vermelho lindo aqui da B&B, tá bom? Só que ele é fio 8, como era só para fazer a beiradinha, eu utilizei ele mesmo, tá bom, pessoal? E utilizei também para fazer aí a aplicação essa linha aqui, ela é bem fininha, e aí, como eu tinha ela aqui, eu resolvi estar utilizando ela para fazer a florzinha, né? Que é uma aplicação, tá? E eu utilizei aí fio duplo, tá? Eu peguei as duas pontas, juntei para estar fazendo as florzinhas, tá bom? E também, pessoal, eu utilizei aqui, ó, para fazer as florzinhas essa agulha, tá? Ela é agulha 1,5, eu utilizei para estar fazendo as florzinhas, utilizei a minha agulha número 3, para estar fazendo a base, tá bom? Da minha peça, e utilizei essa aqui do lado, ó, deixa eu focar, utilizei o lado aqui, número 1, para estar fazendo a folhinha. Então, esses foram aí os materiais que eu utilizei para estar fazendo a minha peça. Eu utilizei também, para fazer a aplicação, uma linha no fio verde, mas era só um restinho, então, eu não tenho nem como mostrar para vocês, porque eu utilizei todo ele, tá bom? Mas vocês vão ver aí na peça que verde que era, tá bom? E como era restinho, né, pessoal, eu também não lembro a marca, tá? Mas provavelmente era fio One, tá bom? E agora eu vou estar pesando aqui com vocês, tá bom? A nossa peça, para ver quanto foi que ela pesou. Olha aí, pessoal, a minha peça ficou pesando 201 gramas, tá bom? Eu vou estar abrindo elas aqui com vocês agora, para vocês descobrirem aí, qual foi a peça que eu resolvi estar fazendo. Então, pessoal, ó, vamos abrir aqui a peça, olha aí, pessoal, a minha peça é essa aqui. Bom, pessoal, vou falar para vocês aqui, né, eu comecei a hashtag fazendo essa peça, pessoal, porque era uma peça que já faz muito tempo, muito tempo que eu queria estar fazendo. É uma peça que eu nunca fiz, nem por encomenda, nem por motivo algum. Então, é a primeira vez, faz muito tempo que eu queria fazer, até mesmo que é para uso próprio, né, para mim mesma que eu queria fazer. E eu fico só enrolando, enrolando, fazendo outras coisas que vêm na frente, e aí eu acabava deixando, né, e era uma coisa que eu queria muito fazer. Então, eu aproveitei aí a hashtag, né, para estar trazendo ela primeiro aqui no canal, tá bom? Porque ela é uma peça muito simples, muito rápida de fazer, tá? A videoaula é do canal Larina Arts, tá, pessoal? Mas eu vou deixar direitinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para quem quiser estar dando uma olhada, uma peça muito rápida de fazer. Gente, eu comecei ela 11 horas da noite, eu acho que eu levei aí umas duas horinhas para estar fazendo a peça toda. E aí, hoje pela manhã, eu fiz as florzinhas, a folhinha, e fiz a aplicação aqui na peça, tá bom? Então, ela é super rápida de fazer, né? É, com quem não precisa estar parando, não precisa estar cuidando de filho, acho que até em menos de duas horas faz essa peça aqui, pessoal. Ela é muito rápida no mês. Vou abrir ela assim, ó, para vocês verem, ó, como que ela é. Eu segui o aula, pessoal, né, do canal aí da Marina Arts, mas eu fiz aqui só a base, fiz aqui como ela ensina para estar unindo aqui as duas partes, né, porque ela faz separado lá na videoaula, mas aqui no biquinho eu fiz diferente da videoaula dela, tá? E a florzinha também, que ela coloca lá, eu acredito que também seja diferente dessa, tá? Aqui a aplicação e o biquinho aqui, o barradinho, né, eu quis fazer diferente, tá bom? Mas para quem for fazer pela primeira vez, não sabe ainda como fazer essa peça, né, vai, pode estar ainda até a videoaula dela, para estar tendo aí uma base de como fazer. Então, pessoal, isso aqui é uma capa de cafeteira, pessoal. Faz um tempo, né, que eu tenho uma cafeteira e eu nunca havia feito ainda uma capa para ela e fazia tempo que eu queria fazer. Então, eu aproveitei a deixa aí da Regitec para estar confeccionando essa linda peça aqui e eu amei, muito rápida, sem contar que é uma peça vendável, né, pessoal? A maioria das pessoas hoje em dia tem cafeteira, é uma coisinha que você consegue vender e a produção é tão rápida, pouco tempo para confeccionar e você vendendo, então, é uma peça assim que dá um lucro bom, tá bom? Porque você gasta pouco e também gasta pouco tempo e com certeza vai vender. Então, ó, para ficar mais certinho aqui, para vocês verem direitinho, eu vou estar puxando a minha cafeteira aqui. Deixa eu colocar aqui. Certinho. Vou gravar para vocês direitinho, depois, para vocês verem como é que fica, tá bom? Vou medir aqui para vocês, ó. Aqui a largura dela de cima tem 26 centímetros, tá bom? 26 centímetros, 18 de largura, tá bom? Na altura, a minha tem 29 centímetros, tá, pessoal? 29 centímetros. Então, lá na peça dela, a videoaula dela, a cafeteira dela é uma peça menor, tá? Então, eu precisei estar fazendo um aumento na minha, lá ela ensina a fazer com quatro carreiras. Aqui, eu precisei estar fazendo duas a mais, porque a minha cafeteira é um pouquinho mais larga, tá? Mas aí, você vai medindo na sua e vai aumentando a sua peça conforme a sua necessidade, tá bom? Então, ó, 29 centímetros até o barradinho, tá bom? E de largura, sim, 31, tá, pessoal? Depois, eu vou gravar para vocês direitinho na cafeteira. Olha que peça linda. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários para mim o que vocês acharam aí da minha capa de cafeteira, né? Uma aula super rápida. A moça do canal ensina muito bem, a professora ensina muito bem. Como fazer, não tem como errar. Então, vocês deixem para mim aí no comentário o que vocês acharam. E eu peço a todos vocês, mais uma vez, com muito carinho, que vocês deixem o like aí para mim. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, se inscreve, ativa o sininho de todos, para não estar perdendo as notificações, tá bom? E estar acompanhando eu e todas as meninas aí, tá bom? Nessa hashtag, muito, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.